De qualidade é aqui! Supermercados Locatelli! A melhor conexão é Conex Internet Tem ultra velocidade, é Conex Internet Muito mais velocidade, muito mais qualidade Estabilidade na conexão, o melhor atendimento da região Conex Internet, internet fibra ótica Cliente Conex Internet tem sempre mais vantagens Assine agora mesmo pelo 439-9834-6490 Em Rolândia, Cambé e Londrina Conex Internet, o mundo ao seu alcance Atenção aposentado, pensionista, servidor municipal, estadual e federal de Rolândia e região Faça seu empréstimo consignado com o PB Consignado do Paranabanco É rápido, seguro e sem burocracia No próximo programa eu recebo o diretor de fotografia do The Crown A série mega premiada do Netflix O que poucos sabem é que ele é brasileiro Adriano Goldman conta como entrou para o clube de súditos premiados da rainha e da sua nova saga, a série Star Wars No Provoca da próxima terça, 10 da noite Do Tchê Restaurante Agora atendendo no almoço e jantar Isso mesmo Almoço de segunda a domingo Com a melhor carne assada da região E de segunda a sábado Happy Hour Porções, pratos, alacarte E toda sexta e sábado A tradicional costela fogo de chão Todas essas opções também pelo Disque Tier 351-4455 WhatsApp 99970-7577 Ou pelo iFood Eu quero conversar com você Que está insatisfeito com o seu sorriso Não sente segurança para conversar Não come o que gostaria Porque a prótese não te deixa 100% seguro Nos próximos dias 18, 19 e 20 E olha que legal Dia 20 de novembro até as 6 da tarde Sabadão, com horário estendido de atendimento A Sorri Fácil estará realizando A última chamada do ano Para você que sonha em ter dentes fixos Não perca tempo Entre em contato agora mesmo E agende a sua avaliação Sorri Fácil Sorrir é uma conquista Na hora de higienizar roupas Uma boa dica É usar produtos de limpeza concentrados Que tornam a lavagem mais eficiente E reduzem o consumo de água Na máquina de lavar Escolha ciclos mais curtos E tente acumular várias peças Se optar pela lavagem manual Torça as roupas ao máximo Para retirar o excesso de água E acelerar a secagem Evite o uso da secadora Ela consome muita energia elétrica Isso tem que parar Economize para não faltar Seja bem-vindo a Unipam Bom Pastor O maior e melhor plano assistencial De Rolândia e região Em nosso memorial Sua família é recebida Em ambiente digno Com capelas temáticas Climatizadas Monitoramento 24 horas Área de alimentação E suítes para descanso A Unipam Bom Pastor Conta com sua nova frota Com veículos adaptados Profissionais capacitados Trazendo estrutura e respeito Nos momentos difíceis Em nosso memorial Realizamos uma homenagem final Respeitando todas as religiões Com encerramento em música ao vivo Pétalas de rosas E uma solene revoada de pambos Unipam Bom Pastor O respeito humano Que sua família merece Na Delar Móveis Você encontra toda a linha de produtos Da Capesberg E ainda o melhor Outlet de móveis do Brasil Delar A sua casa vestida Com sofisticação e beleza Dos produtos Capesberg A VASP A VASP unida Não vai ser destruída A VASP unida Não vai ser destruída Destino VASP Atenção Viaje bem Viaje VASP Seu azul Viaje bem Viaje VASP Atenção Você com essa ficha na mão Dirija-se ao portão Embarque nesse avião Boa viagem Carpe o chão Escolhe o mar Último pouso Aperte seu som Vê sol de azul Sábado Dez e meia da noite Viaje com a gente Viaje bem Viaje VASP O melhor da moda Eu sei onde vem Pra ele, pra ela E pra criança também Ofrecer muitas opções Solimar Confecções Solimar Confecções A loja média da cidade Fone 3015-3505 Depósito Rolândia Há mais de 50 anos Atendendo você Em espaço amplo E confortável Tudo para realizar Seu sonho de reforma Ou casa nova Do projeto Ao acabamento Confiança, honestidade E excelência Em atendimento Produtos de primeira Qualidade Condições de pagamentos Especiais Para aposentados E pensionistas Depósito Rolândia Construindo com você Boa noite Está no ar o Diário 27 Desta quarta-feira Dia 17 de novembro De 2021 E você vai ver como destaque Do nosso programa de hoje Saiba os últimos dados Sobre a dengue Aqui na cidade de Rolândia Recurso estadual Para a revitalização Da ciclovia Já está liberado Etanol e gasolina Poderão ser vendidos Via delivery Isso mesmo E você Concorda com esta decisão? O concerto na roça Foi realizado Na fazenda Bimini E você vai conferir Esse espetáculo Estas e outras informações Você confere comigo A partir de agora Música 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 Muito obrigado pela sua companhia A partir de agora Vamos acompanhar as notícias Da nossa cidade E de toda a região Se você nos acompanha Pelas redes sociais Sempre deixe o seu joinha Sempre deixe o seu comentário Isso faz o canal Se tornar relevante Chegar a mais pessoas Policiais civis De todos os 26 estados brasileiros Mais a do Distrito Federal Estão nas ruas Desde a manhã de hoje Quarta-feira Dia 17 Para cumprir Mandados judiciais De crimes Contra o patrimônio A operação De âmbito nacional É coordenada Pelo Conselho Nacional De chefes de polícia civil O objetivo É a conclusão De investigações E o cumprimento De medidas cautelares Referente a crimes Praticados em Residências Estabelecimentos Comerciais Veículos de transporte Coletivo E estabelecimentos Bancários Aqui no estado Paraná A polícia civil Está com aproximadamente 150 agentes Nas ruas Para o cumprimento De 38 mandados Judiciais Sendo 30 de prisão E 8 de busca E apreensão Os alvos Da operação São suspeitos De envolvimento Em crimes Contra o patrimônio Como furtos E roubos Em Londrina A força tarefa Contou com 37 Policiais Que se espalharam Por diversos bairros E focou No cumprimento De 24 mandados De prisão Seis pessoas Incluindo dois adolescentes Foram localizados São criminosos Acusados De praticar Furtos E roubos Em residências Estabelecimentos Comerciais E outros lugares Um balanço Deve ser divulgado Nas próximas horas Com os números Da operação Em todo o país O etanol E a gasolina Poderão ser vendidos Via delivery E o que você acha Desta decisão? A Agência Nacional Do Petróleo Gás Natural E Biocombustíveis Aprovou no dia 4 de novembro Uma resolução Que altera A comercialização Dos combustíveis Entre as novidades Está a permissão Para que alguns postos Vendam o etanol E a gasolina comum Por delivery Para a venda Será necessário A autorização Da agência Para aderir ao programa O posto Deverá estar Adimplente No programa De monitoramento Da qualidade Da ANP E o delivery Deverá ser feito Até os limites Do município Onde se encontra O revendedor Varejista Autorizado Pela ANP Outra mudança É que a ANP Decidiu que os preços Dos combustíveis Será de duas casas Decimais E não três Como é atualmente As mudanças Descritas Na resolução Passam a valer Em 180 dias Após a publicação Do diário oficial Hoje perguntamos Aos motoristas O que acham Dessa novidade Não precisar Sair de casa Para abastecer A ANP A ANP A ANP A ANP aprovou Isso E isso deve começar Nos próximos 180 dias Acha que é uma boa medida? É Eu acho errado Porque abastecer O carro em casa Não tem Você acha que não tem facilidade? Eu acho que é muito perigoso Acho que é perigoso A ANP aprovou Essa medida Daqui 180 dias Os motoristas Vão conseguir abastecer O seu carro Em casa Você vai abastecer Ou vai ficar receoso? Eu vou abastecer Se não tiver jeito Eu vou fazer o que? Fica melhor Abastecer em casa Ou ir até o poço? Eu para mim Tanto faz Que eu vivo só na estrada Só na estrada Tá bom Boa É? A ANP A ANP aprovou Uma medida Que deve valer Daqui uns 180 dias Que a gasolina E o etanol Vai poder ser entregue Como delivery O que você acha disso? Bom Por favor Ah Se isso acontecer É legal, né? É legal? Sim A ANP aprovou Uma medida Que passa a valer Em 180 dias Para que você possa Receber a gasolina Em casa Em delivery O que você acha disso? Mas como acontece isso? Um caminhão Vai até a sua casa E daí você Vai conseguir abastecer Essa é uma boa medida Para os motoristas? Não Para os motoristas É bom Vai ser ruim para eles, né? A gasolina e o etanol Poderiam ser vendidos Assim como foi feito No rodbem caminhoneiro Onde não tem impostos Onde não tem o lucro Do atravessador Onde não tem os Né? E diversos aí Agregados ao preço Afinal de contas A gasolina sai da refinaria 2,33 E nós pagamos quase 7 reais 30% desse valor É ICMS Do Estado Pasmem vocês Vamos conferir agora A programação de vacinação Contra a Covid-19 Para os próximos dias Aqui na cidade de Rolândia Que está sendo realizado No centro de pastoral João de Deus Nesta quinta-feira Dia 18 A vacinação começa Às 8h30 da manhã Segue até às 16h Haverá a segunda dose Da Pfizer E segunda dose Da Coronavac Também da Oxford E também a dose De reforço Para a terceira idade Para pessoas De 65 anos Ou mais Nesta sexta-feira Dia 19 A vacinação Começa às 8h30 Segue até às 4h Da tarde E é um dia De repescagem De primeira dose Para quem tem 18 anos Ou mais Haverá aplicação De segunda dose Da Pfizer E reforço Da terceira dose Para pessoas De 65 anos Ou mais Fique atento E vá Quando for Chamado Para receber A sua dose De imunização Vamos conferir O mercado financeiro O dólar comercial Fechou o dia de hoje A R$ 5,51 O euro A R$ 6,23 A libra A R$ 7,42 Daqui a pouco Você vai ver Saiba os últimos dados Sobre a dengue Em Rolândia A R$ 6,23 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 Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia, construindo com você. Diante a crise hídrica, o desafio é usar esse líquido de forma inteligente e racional. Uma boa dica é evitar mangueiras na hora de molhar as plantas no jardim. Prefira os regadores, porque fica mais fácil controlar o fluxo de água e reduz os desperdícios. Também é importante evitar horários de sol forte, o que acelera a evaporação da água. Prefira concentrar as regas entre as seis e oito da manhã ou depois das cinco da tarde até o cair da noite. Isso tem que parar. Economize para não faltar. Cerca de 14 milhões de famílias começam a receber hoje a primeira parcela do Auxílio Brasil. As datas seguirão o modelo do Bolsa Família, que pagava os benefícios nos dez últimos dias úteis do mês, com base no dígito final do número de inscrição social, ou o NIS, ou com um valor médio de R$ 217,18 neste mês. A parcela de novembro começa a ser paga hoje para os beneficiários de NIS com o final 1 e terminará no dia 30 para os beneficiários do NIS com o final 0. Assim como no Bolsa Família e no Auxílio Emergencial, o pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal. O governo trabalha para que o programa chegue a 17 milhões de famílias nos próximos meses. Quem recebia o Bolsa Família não precisa ir nos centros de referência ou no CRAS para fazer o cadastramento. O Auxílio Brasil usará a mesma base de dados do antigo programa social. Apenas nos casos em que o usuário precisar atualizar as informações, como mudanças na família, na documentação do responsável familiar, há menos de dois anos, será necessário procurar um CRAS mais próximo para atualizar os dados. O beneficiário poderá consultar as informações das datas de pagamento e o valor do benefício em dois aplicativos. O novo aplicativo do Bolsa Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo da Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Vamos saber agora quais são os últimos dados sobre a dengue aqui na cidade de Rolândia. O último boletim epidemiológico sobre a dengue, divulgado pela Vigilância Sanitária em Rolândia, apontou que a cidade teve 600 notificações e dessas, 10 casos positivos da doença. Sob os principais criadouros, 32% são em resíduos sólidos, lixos e entulhos, 23% depósitos móveis, como vasos e pingadeiras, e 18% em pneus. No último Lira, divulgado em outubro, o índice de infestação predial chegou a 1,4, o que corresponde a cada mil imóveis visitados, uma média de 14 apresentavam criadouros. Atualmente, Rolândia não está em uma epidemia. A gente conseguiu contornar essa situação. Então, normalmente, no meio do ano, quando chove menos, temperaturas mais baixas, a gente tem uma situação mais confortável em relação à dengue. Agora, que já está aumentando as temperaturas, mais chuvas, a gente tem o aumento do número de casos. Então, se a população não colaborar, é quase que normal aumentar o número de casos. E esse número de casos, ele pode aumentar tendendo a uma epidemia, né? Ou, naturalmente, pela característica da doença e característica do mosquito. E é óbvio que a gente não quer chegar numa epidemia, né? Porque traz muitos prejuízos para a população, principalmente. Então, é importante o cuidado para evitar a água parada nos imóveis. Em locais onde a presença de criadouros são recorrentes, o proprietário pode ser notificado. Independente se o acúmulo de lixo ou criadouros tenham sido causados por terceiros, a responsabilidade será do proprietário. Todo proprietário de imóvel é responsável pela manutenção desse imóvel, seja um terreno baldio, uma casa, qualquer imóvel, né? Então, assim, tendo o problema, a gente faz as devidas notificações. Se o proprietário não cumprir com a obrigação dele, que é manter o local limpo, ele pode ser até mesmo multado, né? Então, é importante aí tomar essas medidas para evitar qualquer problema. Olha, e fala para a gente como a população pode fazer denúncia, né? Se existe, por exemplo, algum terreno abandonado, alguma suspeita que ali pode ter focos de dengue, né? Como fazer corretamente essa denúncia para que a vigilância vá até o local? Perfeitamente. Se a pessoa sabe de algum ponto que tem criadouros do mosquito, ou tenha lixo, ou tenha uma possibilidade de ter criadouros, a gente recebe essa denúncia, né? Tanto por telefone no 3906-1126, quanto via protocolo online no site da Prefeitura. Só é importante que a pessoa consiga repassar adequadamente o endereço desse local que tem o problema, para a gente conseguir encontrar o problema e eliminar. Agora, com a mudança de estação e, consequentemente, maior volume de chuvas, a população deve ficar atenta a criadouros potenciais, eliminando maiores possibilidades de proliferação do mosquito. Verificar os imóveis, os quintais, para eliminar lixo, manter pneu em local coberto. Pessoas que costumam armazenar água em casa, que é um problema sério, né? Tem que manter esse tambor 100% do tempo tampado, né? Não jogar lixo em terreno baldio, não jogar lixo em locais, né? Fundos de vale. Então, todas essas situações que a população faz de errado, acaba aumentando a quantidade de criadouros do mosquito e aumenta a proliferação do mosquito e, consequentemente, causa uma chance maior de a gente entrar em epidemia. No caso do descarte de pneus, as borracharias podem fazer a entrega na rua José Nicola 930, no Parque Industrial Roland, toda sexta-feira. Já a população pode fazer a entrega nas UBSs. Quem tem o pneu pode levar na UBS, que daí de lá a gente direciona para o nosso barracão de pneu. Até o momento, as regiões mais críticas em Rolândia são Santa Mônica II, Imperial e Caviúna, Rosângelo, Vila Odório, Rua Europa e Alfredo Moreira Filho, Cidade Nova, Novo Horizonte, Gustavo Giordani, Monte Carlo, Santiago e Jardim do Lago. No dia 27 de novembro, como uma ação do Dia Nacional de Mobilização contra a Dengue, a vigilância sanitária estará no Jardim do Lago a partir das oito horas. E não podemos descuidar. Muito obrigada, Aless, pela entrevista, pelas informações. Nós não podemos descuidar de jeito nenhum. Já vivemos uma epidemia, muitas pessoas ficaram doentes no município. Foi um período bastante difícil no início deste ano. E a Secretaria de Saúde teve que correr atrás do prejuízo, passando o fumacê, tomando várias outras providências. Mas nós não podemos baixar a guarda. Temos que continuar com a prevenção e assim não deixar com que o mosquito volte a se proliferar aí na nossa cidade. Se você quer conhecer uma loja bonita, elegante, que vai deixar a sua casa também acolhedora, você vai lá na IE Decor Estofados. Fica bem no centro da nossa cidade e é uma loja fantástica. Uma loja que tem a representação da Taquê Estofados e os colchões Pro Relax. Eles fizeram o Mega Feirão, que foi um sucesso. E ainda tem gente aproveitando o preço do Mega Feirão e comprando ainda na IE Decor. Isso mesmo. Mas se você quiser também aproveitar, faça uma visita por lá, conheça todos os produtos, as ofertas, as promoções. Não param. Agora, até o final do ano, é a sua chance de você deixar a sua casa ainda mais bonita e confortável. Corre pra lá. Olha, eles dividem pra você tudo em até 10 pagamentos. Eles estão na Santos Dumont, 1192. Telefone ou WhatsApp, 333-3161. Um recurso estadual para a revitalização da ciclovia já foi liberado, mas a obra nem começou. Durante os últimos anos, acompanhamos cada queixa da população sobre as condições da ciclovia, buracos, falta de sinalização e trechos onde o acesso nem existia mais. Foram várias matérias, ouvindo da população, pedidos frequentes de revitalização e manutenção da ciclovia. Primeiramente, a segurança, que ocorre muito assalto, sabe, bastante assalto. E a pavimentação também, né? Que daí a pessoa passa, né? Muito buraco, corre o risco de cair, se machucar. Por ser uma cidade plana, aqui os trabalhadores, estudantes e tantos outros preferem utilizar a bicicleta. As condições da ciclovia impediam que esse trajeto fosse rápido e seguro. Agora, um projeto de revitalização será iniciado. Cerca de 7 quilômetros irão receber recape, reconstrução, readequação e ampliação. A obra será feita com recurso estadual que veio por meio do deputado Tiago Amaral. Infelizmente, ela ficou abandonada. E aí nós recebemos uma demanda que a gente precisa valorizar aqueles que estão lutando pela cidade. Nosso querido amigo, o vereador Guilherme e o vereador Isaac, que tiveram com a gente lá em Curitiba, falou, senhora, deputado, tem uma ação que a Rolândia precisa. Sem dúvida, uma das mais importantes que é a recuperação dessa ciclovia. O cicloturismo está crescendo, mas acima de tudo, o transporte dos trabalhadores que estão sempre em risco, com os buracos, tendo que andar pela rua ao invés de andar pela ciclovia para conseguir se deslocar. E isso não dá. E eu falei para ele, com certeza absoluta, esse projeto nós vamos abraçar. O projeto prevê desde o Roland Garden até o Parque Industrial saída para Arapongas. O recurso estadual será de 1 milhão e 100 mil reais, em contrapartida, o município também investirá 400 mil reais. Com a expansão e a chegada de mais indústrias para o Parque Industrial, o deputado ressalta que esse projeto vai melhorar o trajeto feito por esses trabalhadores, Rolândia sendo vista e valorizada na região norte paranaense. Eu, como pé vermelho que sou, eu falo para o pessoal, se a gente não tiver Londrina indo bem, Cambéia indo bem, Rolândia indo bem, Arapongas indo bem, nós não vamos sair do lugar. Então, a gente precisa pensar na região em conjunto. Todos nós somos pé vermelho, é quase que uma república. Pé vermelho é um país que a gente é aqui. Então, a gente precisa trabalhar. E eu quero agradecer ao deputado estadual, Tiago Amaral, pela informação, pela entrevista cedida à nossa equipe. E nós estamos agora esperando para que a obra se inicie e que dê mais segurança aos ciclistas. Nós sabemos que Rolândia é uma cidade onde tem milhares de trabalhadores que dependem da bicicleta para ir e vir do seu trabalho. E precisam fazer esse trajeto com segurança utilizando da ciclovia. Por isso, aguardamos ansiosos aí o início desta obra. A funerária Bom Pastor tem o plano Unipam. Acompanhe o recadinho do Vinícius. Olá, Flávia. Hoje vim passar um recado a quem ainda não é cliente Unipam Bom Pastor e possui outro plano. Seu plano te dá descontos verdadeiros na área da saúde? Você paga há anos seu plano e tiveram que pagar ainda mais no velório do seu ente querido? Se a resposta for sim, chegou a hora de você oferecer o melhor e mais digno serviço para a sua família onde garantimos desconto de até 80% em áreas médicas e 100% de cobertura em casos de falecimento. Somos o único plano com homenagem de luto e revoada de pombos. Se você é cliente de outro plano, não se preocupe. Realizamos sua troca de plano com carência zero e taxa de adesão gratuita. Então ligue agora para 3255 2300 ou envie mensagem para o nosso WhatsApp que está aparecendo aqui e venha para o nosso plano livre de carência e adesão gratuita. Estamos aguardando a sua ligação. muito obrigado Vinícius Unipam Mompastor sem dúvida nenhuma é o respeito humano que a sua família merece. Corra faça o seu plano você paga pouquinho e desfruta de um montão. Vamos trazendo as oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Salto do Lontra tem oportunidade para nível superior. O salário pode chegar a R$ 9.548. Inscrições até o dia 19 de novembro. Informações concursosnobrasil.com.br A Fundação Nacional do Índio tem oportunidade para estudantes que estejam cursando o ensino médio técnico e graduação em diversas áreas. O salário pode chegar a R$ 787. Inscrições até o dia 30 de novembro. Informações concursosnobrasil.com.br A Prefeitura de Mercedes tem oportunidade para ensino fundamental completo. O salário pode chegar a R$ 1.469. Inscrições até o dia 17 de novembro. Informações concursosnobrasil.com.br E você vai ver daqui a pouco primeira parcela do 13º salário deve ser paga até o dia 30 de novembro. Doutier Restaurante agora atendendo no almoço e jantar isso mesmo almoço de segunda a domingo com a melhor carne assada da região e de segunda a sábado happy hour porções pratos alacarte e toda sexta e sábado a tradicional costela fogo de chão todas essas opções também pelo diz que trinta cinco um quatro quatro cinco cinco WhatsApp nove 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 setenta setenta e cinco setenta e sete ou pelo iFood estamos na comunidade dos isqueiros do carandasal aqui vivem famílias que desenvolvem um trabalho arriscado e difícil nós construímos diversos veículos para atender essas diferentes comunidades vamos poder fazer consultas e cirurgias de castração temos um hospital móvel sensacional eu quero ter a oportunidade de devolver a essas comunidades um pouco do carinho que sempre deram pra mim eu quero conversar com você que está insatisfeito com o seu sorriso não sente segurança pra conversar não come o que gostaria porque a prótese não te deixa cem por cento seguro nos próximos dias dezoito dezenove e vinte e olha que legal dia vinte de novembro até as seis da tarde sabadão com horário estendido de atendimento a Sorri Fácil estará realizando a última chamada do ano pra você que sonha em ter dentes fixos não perca tempo entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação Sorri Fácil Sorrir é uma conquista se você tiver alguma lâmpada de iluminação pública queimada quebrada ou aquela que fica acesa durante o dia e a noite em frente a sua casa ou em algum lugar que você costuma passar não perca tempo ligue já para a infraestrutura 3906-1112 para facilitar a troca ou reparo você precisa saber o nome da rua o número do poste o número da casa perdão onde está o poste com o problema e o nome do bairro sendo assim a equipe textualizada vai realizar o serviço 3906-1112 eles fazem vistoria periodicamente pela cidade mas contam com a sua colaboração o atendimento é das 7h às 4h da tarde de segunda a sexta-feira e para a felicidade de muitos o 13º tem a sua primeira parcela já paga ainda este mês a primeira parcela do 13º salário deve ser paga aos trabalhadores até o dia 30 de novembro a parcela só não será paga aos trabalhadores que receberam metade durante as férias já a previsão para a segunda parcela é dia 20 de dezembro ficou na dúvida se você tem ou não direito ao 13º então confira se você se enquadra em alguns desses casos tem direito ao 13º trabalhadores com carteira assinada trabalhadores rurais empregados domésticos funcionários públicos e aposentados e pensionistas quem não tem direito ao 13º salário trabalhadores que não tem carteira assinada como autônomos ou empresários e como é feito o cálculo cada mês trabalhado ou mais de 15 dias em um mês dá direito a um 12 avos da remuneração a remuneração inclui todos os valores recebidos pelo empregado como horas extras e adicional noturno e não apenas o salário quem entrou na empresa em março por exemplo recebe 10 12 avos do valor o valor é calculado dividindo a remuneração por 12 e multiplicando esse resultado pelo número de meses trabalhados e quem teve redução na jornada de trabalho e salário por causa da pandemia vai poder ter redução no décimo terceiro também não segundo a secretaria especial de trabalho e previdência dispôs que o trabalhador que teve redução na jornada de trabalho no salário por causa da pandemia do novo coronavírus deve receber o décimo terceiro salário com base no salário integral essa regra deve ser observada especialmente nos casos em que os trabalhadores estiveram praticando a jornada reduzida no mês de dezembro como é calculado o décimo terceiro salário de quem não teve salário fixo que recebe gorjetas comissões adicional noturno e também horas extras o décimo terceiro salário não é calculado em cima do salário mas da remuneração e tudo isso constitui remuneração nesse caso o décimo terceiro salário é calculado pela média da remuneração dos últimos 12 meses e o trabalhador temporário ele tem direito quem é contratado sob contrato de experiência ou trabalho temporário tem direito mas só se trabalhar por mais de 15 dias e as mulheres que tiveram licença maternidade também recebem? sim e o tempo que estiverem em licença maternidade será contabilizado como mês trabalhado para o recebimento do próximo décimo terceiro e férias e os estagiários tem direito? não pois a lei do estagiário não dá a esse profissional os mesmos direitos dos trabalhadores contratados pelo regime da CLT e o aposentado que trabalha pode receber dois décimo terceiros salários? sim ele recebe um do INSS e outro do empregador com certeza o décimo terceiro vem para desafogar muita gente um ano tão difícil um ano de pandemia mas por outro lado os empresários também estão sufocados são muitos impostos muitas obrigações e com tudo isso acaba ficando difícil e muitas vezes os trabalhadores acabam perdendo postos de trabalho uma coisa importante a ser verificada é que existe o décimo terceiro mas não existe o décimo quarto alguns funcionários fazem confusão com o salário que é pago de férias com o décimo quarto a diferença do seu salário mensal e do salário de férias é que o salário de férias é pago quando você entra em férias no começo do período e o salário normal você recebe depois do período você trabalha para receber muitas pessoas entram em férias recebem o seu mês para gozar das suas férias e quando voltam para o seu trabalho um mês depois querem receber o seu salário do mês mas se esquecem que já foi pago lá no início com outro nome com nome de férias então não existe aí décimo quarto se você ainda não conseguiu entender procure saber bem porque o período de férias é um período como se fosse o salário normal do mês mas que você goza descansando desde o começo do ano já são muitas pessoas que realizaram o tratamento com implantes dentários e sem dúvida nenhuma essas pessoas vão ter uma vida muito mais feliz mas são pessoas que tiveram a atitude a atitude de pegar no telefone ligar agendar uma avaliação a avaliação é sem compromisso você não paga nada para fazer essa avaliação e lá você vai tirar todas as suas dúvidas e ó se você quer ter uma vida também mais feliz faça a sua avaliação na oral sim 3176-3000 esse é o telefone que vai transformar a sua vida e a sua mastigação olha na oral sim é muito mais fácil você voltar a sorrir então não perca tempo ligue lá faça o agendamento olha tem implantes dentários que duram apenas dois, três dias muito rapidinho né fácil, rápido e super seguro oral sim é o sorriso do Brasil vamos conferir quais são as oportunidades de emprego de toda a região em Rolândia há oportunidades para almoxarife analista assistente de RH assistente de vendas atendente auxiliar administrativo auxiliar de controle de qualidade auxiliar de escritório auxiliar de manutenção elétrica em Cambé há oportunidades para auxiliar financeiro auxiliar de estoque cozinheiro vendedor interno e externo escriturário e representante comercial em Arapongas há oportunidades para assistente de departamento pessoal costureira atendente de loja operador de corte enfermeiro do trabalho e estofador em Londrina oportunidades para analista de suporte cozinheiro conferente de estoque assistente de pós-venda mecânico industrial e garçom um jovem de 21 anos foi preso nesta terça-feira com mil reais em cédulas falsas no município de Guapirama de acordo com a polícia federal o rapaz foi detido no exato momento em que se receberia o envelope por encomenda com as diversas cédulas que tinha conseguido através de um aplicativo de mensagens ele não apresentava antecedentes criminais e admitiu que era destinatário do envelope após ser interrogado pela polícia o jovem foi preso e atuado em flagrante por comércio de moeda falsa cuja pena pode chegar a 12 anos de reclusão se tinha ficha limpa agora já não tem mais foi brincar com fogo e agora acaba no xilindró vamos conferir o mercado agropecuário o milho seco está cotado a 88 reais a saca de 60 quilos em Paranaguá a soja em grão 162 reais 50 centavos a saca de 60 quilos em Curitiba o café beneficiado a 1224 reais 75 centavos a saca de 60 quilos em Jacarezinho o boi gordo a 294 reais 2 centavos a rouba em Irati o frango a 8 reais e 22 centavos o quilo em Maringá o suíno a 6 reais e 80 centavos o quilo em Toledo daqui a pouco você vai ver um concerto na roça é realizado na fazenda Bimini se você quer ter o sorriso ainda mais bonito aqui na Horação de Rolândia nós oferecemos tratamento como os lentes de contatos faceta de porcelana e claremento dentário esses tratamentos vão te proporcionar o famoso sorriso dos artistas com dentes mais alinhados e muito mais branquinhos te devolvendo confiança e autoestima elevada Oralcim o nosso carinho constrói sorrisos a VASP unida não vai ser destruída a VASP unida não vai ser destruída destino VASP Atenção Viaje bem Viaje vazio Céu azul Viaje bem Viaje vazio Atenção Você com essa ficha na mão Dirija-se ao portão Embarque nesse avião Boa viagem Último pouso Sábado 10 e meia da noite Viaje com a gente Viaje bem Viaje VASP Aqui tem mais qualidade Promoção pro dia a dia De domingo a domingo Inspirado em família Cuidado e dedicação Supermercados Locatelli Dá no coração Mais que preço Baixo Mais economia Supermercados Locatelli Todo em família Se você procura Hortifrutis Açougue Padaria Com produtos Fresquinhos E de qualidade É aqui Supermercados Locatelli No final da tarde Desta terça-feira Um homem de 63 anos Morreu em um acidente Na rua Michigan No Jardim Quebec Em Londrina Ábido Dias Mendes Era o condutor De uma Honda CG Titã E ao sofrer uma queda Acabou sendo atingido Por um veículo Voyage Que trafegava Na via contrária Uma câmera de segurança Registrou o momento Do acidente Porém Nas imagens Não é possível A identificação Do que motivou A queda Da motocicleta O motorista Do carro Parou E aguardou A chegada Das equipes Do socorro Até o local Socorristas Do Ciate E médico Do SAMU Também foram acionados E deram continuidade Aos procedimentos Que o médico Que passava Na hora do acidente Havia começado Porém Mesmo com todos Os esforços O homem Não resistiu E morreu Dentro da ambulância Após a constatação Do óbito O corpo Foi levado Para o Instituto Médico Legal A fonte De informações E vídeo É do Londrina News Vamos conferir A previsão Do tempo Para amanhã E os próximos dias Segundo o gráfico Do Climatempo Nesta quinta-feira Mínima de 18 Máxima de 22 graus Chuva A qualquer hora Nesta sexta-feira Mínima de 16 Máxima de 23 graus Também com chuva A qualquer hora Neste sábado Mínima de 15 Máxima de 26 graus Um dia nublado Mas sem chuva Após nove anos Sem concurso público Para a contratação De guardas municipais A Prefeitura de Londrina Anunciou Nesta terça-feira O cronograma Para o processo seletivo Que será realizado Em 2022 Serão ofertadas 35 vagas E a abertura Das inscrições Está prevista Para o dia 24 De fevereiro Os candidatos Deverão passar Por quatro fases Para aprovação Que inclui A prova objetiva A aptidão física Conduta social E o curso De formação De mais de 600 horas A contratação Dos novos agentes De segurança Prevê uma carga horária De 36 horas semanais Com aproximadamente Três plantões De 12 horas E o salário inicial É de R$ 3.042 Se você se interessa Já se prepare Porque o ano que vem Tem prova da guarda municipal Um concerto na roça Isso mesmo Música boa Um show à parte Isso foi o que aconteceu Neste feriado Na Fazenda Bimini Depois de mais de um ano Com as visitas suspensas A Fazenda Bimini Recebeu um evento De grande estilo O primeiro concerto Da roça Isso mesmo Música na roça Regidos pelo maestro Claudemir Trevisan Os visitantes puderam Apreciar um repertório Especial Nesse feriado Do dia 15 de novembro A orquestra Tem cerca De 65 músicos E faz parte Da oficina De música Da ONG Arte e Vida De Arapongas São nove anos Fazendo apresentações Por toda a região E dessa vez Eles tiveram a ideia De levar a orquestra Para esse ambiente Bem diferente Embaixo de um barracão E sentados Em toras de madeira Então ele fez Como se fosse Um anfiteatro Num garajão Aberto lá Então assim Ele providenciou Uma estrutura fantástica Que assim É só partindo Do Daniel mesmo Que a gente podia esperar Uma situação daquela Tão bacana A relação Foi justamente Para quebrar Esse paradigma De orquestra Lá e publicou aqui Sabe Ficou assim Bem Bem junto Bem Assim Com essa conexão De fazer com que O povo participasse Que o povo Fizesse parte Do espetáculo também Porque Às vezes a pessoa Vai assistir uma apresentação Dessa A orquestra está lá E o cara está lá longe E foi feita essa interação Depois as crianças Foram perto dos instrumentos Pediram para tocar De pertinho Para ver Então a ideia Realmente foi essa De realmente levar Para a comunidade Levar para o público Em si O que muitas vezes Não é previsto Em uma apresentação Porque às vezes A orquestra está lá no palco Longe dele E ele está lá Acabou a apresentação Ele vai para a casa dele E se de repente Tivesse alguma Alguma coisa Que ele queria ver De perto Queria perguntar Não tinha esse acesso Tinha de certa forma Uma barreira ali E a gente veio Com essa proposta Justamente para quebrar Essa barreira A ideia do concerto Na roça Surgiu de uma conversa Entre o maestro Claudemir E o Daniel Proprietário da fazenda O concerto Estava programado Para 2019 Mas a agenda Da orquestra E a pandemia Adiaram os planos Para os músicos Tocarem Em meio à natureza Foi uma oportunidade Única Foi uma nova Foi uma nova experiência Foi assim Como falei Uma quebra de paradigma Que provavelmente Com certeza Vai abrir Outras oportunidades Porque quem viu lá Gostou Vai convidar Para fazer outras coisas Em lugares diferentes Em lugares Vamos dizer assim A gente brinca É um lugar impróprio Para se tocar Um instrumento musical Entre aspas Eu acho que O lugar A apresentação É você que faz Para agradar o público A orquestra Foi bem eclética Teve música sertaneja Rock MPB E até temas De desenhos animados Para as crianças O concerto na roça Agradou Todos os públicos Para realmente Agradar todo mundo Os temas De desenho animado A criançada Foi o delírio Que eles gostam Então faz parte Do cotidianinho deles Da vidinha deles Então falou Que tocar desenho Música de desenho animado Eles gostam Então a proposta Foi essa De tentar agradar Todo mundo E a gente Alcançou esse objetivo Porque o pessoal Gostou O pessoal aplaudiu O pessoal interagiu O pessoal cantou Então vamos dizer assim O que a gente sonhava Que poderia acontecer De certa forma aconteceu E a gente fica muito contente Por tudo isso ter acontecido É possível Então mostrando aí Que é possível Ter-se em conserto Na roça Sim, com certeza É sair do trivial E começar a fazer Coisa diferente E a gente Alcançou o objetivo Que foi Fazer isso acontecer E graças a Deus Aconteceu Obrigada Claudemir Realmente fantástico Saber que a gente Tem tantas obras Primas Sendo realizadas Na mais obra Prima Que é a nossa natureza Dentro da fazenda Bimini E o Daniel Também Um abraço A toda a família Da Bimini Por abrir as portas E ceder para este evento Parabéns a todos Os envolvidos E que nós tenhamos Muito mais Concertos Na roça Na cidade Ou em qualquer lugar Fique agora Com a excelente programação Da Rede Cultura A todos Uma boa noite Depósito Rolândia Há mais de 50 anos Atendendo você Em espaço amplo E confortável Tudo para realizar Seu sonho de reforma Ou casa nova Do projeto Ao acabamento